E agora eu mudo de assunto, rapaz minha gente, olha essa história, motorista de aplicativo diz que ia ser vítima de um assalto, de uma mulher que estava sendo ali a passageira dele no momento. Ele chegou a filmar parte do percurso, entenda essa história com Douglas Magalhães. Olha, nós tomamos conhecimento através das redes sociais, porque ele gravou, o próprio motorista de aplicativo que está aqui ao meu lado, ele tem um aplicativo que no telefone, em caso de urgência, ele aciona. Ele pressentiu que ia ser assaltado pelo passageiro, que fazia muitas perguntas e em determinado momento ele resolveu colocar para gravar. Ele não quer se identificar, não quer mostrar o rosto, mas ele vai falar para a gente como tudo aconteceu. Eu recebi o passageiro, a corrida, no 18 do Forte, no final da tarde. Até aquele presente momento eu não tinha desconfiado do passageiro, foi quando ele entrou no carro e eu pedi que o mesmo colocasse o cinto de segurança. Ele se recusou no primeiro momento, até porque eu prefiro que os passageiros que utilizam o meu veículo utilizem o cinto de segurança. Aí das perguntas eu senti que eu iria ser assaltado, foi quando discretamente eu abri o aplicativo e deixei lá gravado, deixei de forma que ele não desconfiasse, ajustei o celular para pegar a imagem dele e deixei lá na tela principal. Foi quando ele pediu a corrida para aquele local, para as remediações da Coelho Campos, e pediu que eu parasse na Avenida São Paulo, sentido Hospital Nestor Piva. Foi quando eu parei que ele anunciou o assalto pedindo dinheiro. Em seguida eu disse a ele que o dinheiro estava do lado, quando ele pegou, foi para pegar o dinheiro, que baixou a faca, eu abri a porta do carro, ele saiu e eu tive uma coragem imensa, não recomendo que façam isso, e fui atrás dele, fui atrás dele, conseguindo pegá-lo, desarmei ele, mais uma vez recomendo que não faça isso, desarmei ele, mas enfim, houve uma segunda fuga. Ele entrou em uma loja então? Foi. Ele entrou em uma loja e o pessoal que estava na loja se negou a lhe ajudar, porque se pedia, chamasse a polícia? Isso, eu consegui deter ele e as pessoas que estavam dentro da loja, impediu que ele fosse detido, dizendo que não era para eu fazer aquilo, que não era para eu fazer aquilo, eu disse para ele, disse, gente, chamem a polícia, eu sou motorista de aplicativo, acabei de ser assaltado, peguei a faca que estava na mão dele, entreguei para um funcionário da loja, e mesmo assim eles fizeram com que, assim, de certa forma, deu fuga, né? Deu fuga ao marginal, impedindo ali um fragante, e aquilo eu me senti muito prejudicado com aquilo, muito prejudicado, porque talvez a situação fosse outra, né? Eu fosse recuperado do que ele me levou, certo? Mas enfim, eu fui prejudicado, mas vida que segue, deixa aí que a polícia faça o papel dela agora. Dentro da loja, esse rapaz, ele disse que era travesti, e que você teria marcado um programa com ele, chegou a falar isso? Foi, no primeiro momento, para ele se vitimar, ele disse que eu tinha marcado um programa com ele, que não queria pagar. Eu falei, foi aí no momento que eu disse, não, ele está dizendo isso, mas eu sou motorista de aplicativo, acabei de ser assaltado por ele, está tudo gravado lá no carro. Aí, quando ele ouviu eu dizer que estava gravado, ele aí começou a dizer que era de menor, né? Que era de menor, foi quando entrou a dona da loja, a proprietária da loja, né? Veio para cima de mim e dizendo que não era para eu fazer aquilo, foi quando ele evadiu-se da loja. Eu não fui atrás dele de novo, porque naquele momento eu não tinha mais pique. E você perdeu quanto? Ele roubou 200 reais. 200 reais? 200 reais. O dinheiro que você tinha faturado naquele dia ele levou? Isso, isso, isso. Naquele dia... Você reconhecia ele agora? Eu reconhecia, eu reconhecia, reconheceria. Sim, 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 sim. Quer dizer? Reconheceria. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e as partes serão intimadas para prestarem esclarecimentos.